Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês o primeiro vídeo da nova atualização da DLC Dinheiro Sujo Parte 2 Então vamos lá galera Estamos aqui com esta caranga muito épica Vou trazer a tunagem pra vocês Como vocês sabem, vou fazer a maratona aí de vídeos Progen T20 É um carro super, depois nós vamos fazer aquele speed test maroto que vocês todos querem, eu tenho certeza E o speed test original é aqui no canal do Tio Dato Então vamos lá, vamos aqui acelerando forte aqui no nosso Tunning, certo? Pra poder o vídeo não ficar maçante Que hoje a maratona vai ser insana galera É isso mesmo, colocaram o motor aí com nível 4 no escapamento Então nós vamos colocar aqui um escapamento mais caro, explosivo não, capô Nós temos aqui este com duas, com saída de ar dupla Vamos aqui em buzina, vamos comprar a trombone triste E lá se vai mais alguns milhares e milhares de dólares galera Porque simplesmente É... vou colocar primeiro o layout do neon, depois eu volto aqui na cor Porque simplesmente tá muito caro, muito caro as coisas aqui velho Aí temos essa placa grátis aqui, acho que essa placa se eu não me engano É pra gente mexer pelo iFruit lá né Então vamos lá, a cor do comando seria um rosa para cats, não Vamos aqui no fosco Vamos deixar nosso carro foscão, preto Quem sabe um pretão, ó esse azul aqui Hum... Esse azul aqui ficou bacana Vamos tentar puxar no vermelho Ó o vermelho, vermelho escuro Vermelho aqui ó Vamos lá, aí agora a gente vai passar aqui em cima do metálico Vamos tentar fazer aquele glitch monster lá, certo? Volta aqui, volta mais um Volta outra vez Vem aqui na placa de novo e compra qualquer outra placa Voltando, vem aqui em pintura Cor principal e vamos aqui em perolada e bingo moleque Bingo, bingo, bingo Vamos colocar aqui um tom para deixar um vermelho foda, mente foda Deixa eu ver, vermelho por do sol Não, vermelho com rosa Não, salmão aqui Fica rosa salmão, vai ficar meio esbranquiçado Laranja por do sol Esse aqui ficou bacana, laranja claro, galera Caso você quiser Vermelho com laranja claro vai ser essa cor aqui A qual o Tudato escolheu Vamos aqui de cor secundária Vamos meter um preto fosco Vamos meter um preto fosco aqui, né? Para ficar bacana Ou um vermelhão também para acompanhar Não sei, vamos ver aqui Rapidinho Cadê vermelho? Aqui vermelho Não, vai ficar muito sem ser chamativo Então não vai ficar bacana Vamos colocar aqui um preto Deixar aqui um pretinho, certo? Voltamos aqui Emblema do comando já está Então vamos aqui em teto Nós temos o que de teto? Temos uma saída de ar muito bacana Tomara que esse carro seja bom, velho Tão bom quanto o Osiris Que aí já, mano, ajudou a gente pra caramba aí, certo? Transmissão de corrida Vamos aqui colocar um turbo no mesmo Rodas Vamos aqui, essa roda original aqui é bacana Mas vamos aqui, tipo de roda Vamos colocar de caminhonete Opa, aros cromados, logicamente Vamos ver que rodas que temos aqui Cadê, cadê? Essa aqui ficou bacana, não Essa panelona aqui ficou monstra Mas ela é muito fechada E não ficou bem nesse carro Acho que essa aqui ficou bacana Essa ou essa? Essa Bora lá Então vamos aqui Pneus e acessórios, certo? Pneus personalizados Não vou colocar a prova de bala Não sei nem porquê Fumaça vai ser vermelha Que é a cor do carro Janelas Vamos colocar um insufilme do bão Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui Não tem como rebaixar esse carro É isso mesmo? Produção Luzes Neon Cor do neon Vamos colocar aqui um vermelho, certo? Pra ficar totalmente style aqui Também não temos nenhum tipo de spoiler É isso? Teto Vender Saias Transmissão Turbo Rodas Janelas É isso mesmo Nós não temos como colocar aerofólio E também não temos como rebaixar esta máquina linda Então agora é hora Da gente dar aquele belo rolê Galerinha monstra Olha que carro louco Moleque Ficou muito foda Então esse carro aqui custa 2 milhões e 200 mil dólares Ele tem que ser muito bom, velho Eu acho que a Rockstar fez um esquema, galera Eu acho não, eu tenho certeza O que a Rockstar fez? Como eu sabia que todo mundo postava glitch Todo mundo tinha dinheiro Ela vai lançar umas atualizações mega caras Por quê? Você automaticamente não achando glitch Você não vai conseguir fazer glitch, certo? Você vai ter que procurar muito Você tem que saber canais específicos E a maioria dos canais específicos são os canais menores, né? Não tirando mérito de canal nenhum Mas a galera que ainda está iniciando Ela simplesmente se sujeita a isso Para poder, mesmo correndo um certo risco, certo? Então o que acontece? Ele vai minar nosso dinheiro Para depois simplesmente lançar as outras atualizações Eu acho com o valor mais baixo Também aproveitando que eles fizeram as heists, né? Então automaticamente quem realmente fez todas as heists Ganhou uma grana boa Então por isso que chama dinheiro sujo parte 2 Então é isso, galera Se você gostou, deixe seu like Gostou mais ainda, favorito do vídeo Não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte? Queria mais uma vez agradecer a todos vocês E já muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Eoo Ufa Ufa Tchau, tchau.